Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos. Não se esqueça de já começar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito, tá bom? E o vídeo de hoje é falando aí sobre os olhos, a gente que tem artrite reumatoide. Será que ela também afeta os olhos? Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala bem detalhado a respeito aí dos olhos em relação à artrite reumatoide. Tá bom? Então vamos assistir o vídeo até o final aí. Bom, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta principalmente as nossas articulações, tá bom? Os principais sintomas dessas enfermidades são mal-estar, falta de apetite, perda repentina de peso, cansaço excessivo, febre e inchaço nas juntas. No Brasil são registrados 50 mil casos novos da doença a cada ano. Bom, é bom ressaltar que nossos olhos também podem ser afetados pela artrite reumatoide. Ela pode causar o veite, lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando sobre o veite detalhadamente, que é um outro tipo de doença inflamatória que acaba afetando a nossa íris, que é o nervo óptico e a retina, causando embaçamento e ressecamento dos nossos olhos também. Bom, os especialistas afirmam que a gente que sofre dessa doença deve se preocupar ainda mais quando é a saúde dos nossos olhos. Os olhos vermelhos, que é a sensibilidade excessiva à luz e a dor nessa região, são sinais de que algo não está bem. Outro alerta vermelho é quando a gente enxerga pontos escuros que se movimentam à medida que ele mexe os olhos. Nesse caso, é recomendado a gente procurar um oftalmologista para poder ver a causa detalhada. Os médicos também ressaltam que alguns medicamentos utilizados para o tratamento da artrite reumatoide também podem afetar os nossos olhos. É comum que essas substâncias provoquem alterações na mácula, que além disso, o corticoide, que é um remédio bastante utilizado no tratamento da artrite, pode ocasionar a catarata precoce. Por isso que se tem que se submeter a esse tipo de tratamento, a gente que se submete a esse tipo de tratamento, precisa ter um acompanhamento oftalmológico bastante rigoroso e comparecer às consultas a cada seis meses, a fim de poder dar uma diagnosticada nos nossos olhos. Ou seja, a cada seis meses, a gente procurar passar no oftalmologista para saber como que está a saúde dos nossos olhos. Por isso que é importante a gente que é diagnosticado com artrite reumatoide, que toma medicações à base de corticoide, estar sempre fazendo um acompanhamento oftalmológico. Então, sempre ficar atento aí se os seus olhos ficam muito vermelhos, se você tem sensibilidade à luz excessiva, dor na região dos olhos, tá bom? E quando você também enxerga pontos escuros que se movimentam à medida que ele mexe, à medida que você mexe os olhos, também é importante ficar esperto com esses sintomas. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado aí do vídeo, se te ajudou bastante. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar os vídeos aqui nas suas redes sociais. Fica à vontade para você compartilhar, tá bom? Comente aqui embaixo aí como que está a saúde dos seus olhos em relação à artrite reumatoide. Vamos compartilhar informações. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!